Nosso programa com o Dinar Rocha, tudo bem meu amor? Você vai ensinar a gente a reaproveitar bolas de Natal. Como diz você, ressignificar. Ressignificar. Aquela bola de Natal que você tem aí, que fala, vamos reaproveitar. Porque às vezes você vai na loja, nada tá fácil, né Regina? E às vezes a gente perde aquele negocinho de cima. Sim. E fica sem saber o que fazer com a bola. Mas dá pra furar, e aí a gente coloca um trapinho, um paninho. Então. E dá pra reaproveitar. Então ensina a gente. E também dá pra reaproveitar as lâmpadas, né? Ai, que belezinha, Dinar. Aqui, ó, você põe um cachecolzinho, ó. Tá vendo? Ah, a lâmpada queimada pode ser. Olha. Sim, sim. Você pôs o cachecolzinho. E aqui eu puse o contrário, ó. Ah, mostra aqui, aqui, ó. Ai, que bonitinho, Dinar. Ah, eu adoro época de Natal. É lindo, né? Eu acho mágico, eu acho mágico. E aqui também, ó, latas as pessoas podem reaproveitar. Olha. Uma lata comum. E aqui a gente imita a calça do Papai Noel. Quero ver. Olha só. Sabe que depois que a minha filha cresceu, eu parei um pouco de colocar enfeite, porque não tem mais criança em casa e tal. Ah, mas eles relembram, né? Isso que eu ia falar. Mas quando eu vejo essas coisas, eu falei, eu vou fazer tudo de novo. Eles relembram e gostam. Meu filho adora. Olha. Olha. Que coisa simples de fazer. Aí, põe aqui, ó. E coloca os enfeites aqui atrás. Olha que bacana que fica. Maravilhoso. Pode ser com latinhas. Aqui é um galvanizado. Olha que bacana que fica. Muito bonitinho. Mas vamos fazer as bolas, né? Vamos. Vamos pôr aquele ali na frente. O que você vai fazer com as bolas? Então, deixa eu só mostrar. Esses são os galhos e as bolinhas pequenininhas. Ai, Dinah, que mimo. Vou pôr aqui o Papai Noel. Sim, sim. O cinto do Papai Noel tá torto. Caiu, pronto. Bom, primeiro passo. Aqui eu tenho uma bolinha normal. Ó, mostra pro trapo, por favor. Isso. Uma bolinha. Primeiro passo, lixar. Cuidado pra não quebrar. Não, ela não quebra. A gente antigamente que quebra... Você acredita que eu tenho bola de antigamente? Imagina, isso é da década de 70. Eu tenho bola de antigamente. Bola que era da minha mãe. Então, essas quebram, né? Olha, entreguei a idade agora. Não quebra mais. Não quebra mais. A gente só quebra aqui um pouquinho. Ela é de plástico, na verdade. Nossa, e era um vidro, aquilo filhinho. Era vidro fino, caía no chão e quebrava. Eu tenho bola da minha mãe. Então, legal. Tudo desbocada. Ó, só dá uma lixadinha. Quem quiser passar um primer, a tinta automotiva, ou caso contrário, só uma lixada já resolve. Ai, gente, só eu, né? A de antigamente é bom nem fazer isso, porque vai quebrar. Não tem como. Não tem como, gente. Quem, como eu, tem bola de antigamente, reserve. Ela é muito fininha. Fica pra ter que parar memória. Aí vem com a tinta acrílica de preferência, porque a acrílica é um pouquinho mais densa, mais grossa. Lixa ela todinha, né? Lixa todinha. Só pra dar uma quebradinha nesse verniz dela, na tinta, né? Tá. E aí a gente vem e pinta de três a quatro de mãos. O que eu faço pra facilitar, pra não ficar segurando aqui? Eu tiro essa parte, Regina, enfio o palitinho de churrasco e fico segurando e vou pintando. Nossa, que dica boa. É. Palitinho de churrasco, tá? Aí eu já tenho aqui uma pronta. Dá firmeza no trabalho e agiliza, né? Isso, isso mesmo. Quando você faz várias. Primeiro passo. Eu trouxe uma maior pra ficar mais fácil pra mostrar. Tá. Quem não conseguir desenhar, pode fazer com estêncil, tá? O que você vai desenhar? Ó, aqui são os olhos. Sempre quando a gente desenha os olhinhos mais juntinhos, dá o aspecto de feliz, tá? Quando você coloca os olhos separados, dá aquela impressão mais triste. Quando você coloca separado. Ah, tá. Juntinhos, mais felizes. Mais felizes. Idosos e crianças, a gente sempre colocou os olhinhos mais juntinhos. Aí pego a tinta, tinta preta ou azul. Eu seguro pra você. Isso, por favor. Plástico. Você tá dando workshop já de Natal? Sim, sim. A semana que vem eu tô montando minha vitrine, né? Então a partir de sexta da semana que vem, sexta e sábado, eu vou dar workshop de Natal. Nove e dez. Nove e dez, exatamente. Olha que menina da cabeça boa, né? Não, eu contei os dedos. Sou péssima, eu conto tudo nos dedos. É isso mesmo. Pra desespero das minhas professoras de matemática. Eu também, contava no dedinho. Conta até hoje. Conta até hoje. É feio, né? Não podia. Quando a gente frequentava escola, dizia que não podia. Ah, eu sempre contei. Eu contava, mas escondido. Escondi o dedinho. E até hoje fica assim, né? Eu escondi atrás assim, contava. Ó, aqui pretinho. Ah, mas não deu pra ver. Mostra ali pra cá. Não, não deu? Juntinhos pra ser feliz. Tá. Aí agora, vamos pegar aqui o tom de cenoura. Segura pra mim um pouquinho. Eu pego um tom de laranja. O narizinho do boneco de neve é o quê? Uma cenoura, né? Sim. Pego aqui um pouquinho de aguado, assim, ó. A tinta laranja. E venho fazendo, olha, circular, ó. Pra imitar a cenoura, ó. Ai, Dina. Você vai fazendo... Você vai circular, ó. A gente vai vendo. Pra imitar os gominhos da cenoura. Isso. Aí aqui, vou pegar um filetinho. Fininho de tudo. É bem fininho. Aí eu faço a boquinha. Tracinho. E puxo. Não entendi. Ó. É o que eu tô vendo pelo monitor. Eu não vi o tracinho. Ah. Faz aqui. Tracinho. 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 O sorriso, né? E puxa. E puxa, ó. Agora eu entendi. Quem quiser, pode usar também a canetinha permanente. Que facilita mais. Não vai ter outro tracinho? É só um tracinho. Só aqui assim, ó. Um boquinha de lado, assim. Aqui, ó. Assim. Deu? Olha ali. Olha ali na câmera. Olha lá. Tá vendo? Tracinho. E puxa. Aqui ficou meio... Não sei se é porque eu sou muito lenta com o desenho. Eu preciso ver os detalhes, demais. Senão não confunde. Tá certo, tá certo. Aí agora os cílios. Olha. Tá conseguindo? Sempre de dentro, ó. Aí, aí, aí. Agora foi, agora foi. Vai, vai. De dentro pra fora. Olha, Regina, olha. Parte de cima. De dentro pra fora. Isso. Pra ficar fininho no final, ó. E esse daqui eu postei no Instagram, todo mundo ficou maluco. Ai, Dina, ensina lá na gazeta. Tá vendo? É muito simples e delicado. Olha. Esse lápis parece... É um filete, é um liner. É um filete. Ó. Aí agora, se a pessoa tem dificuldade... Deixa eu mostrar com a canetinha. Ah, ótimo. Com a canetinha, né? No meu caso. Com a canetinha é mais fácil, ó. Então, eu ponho um pontinho aqui pra puxar a sobrancelha. Tá dando pra ver? Sim, super. E puxo aqui. Com a canetinha é mais fácil. É, a pessoa tem mais firmeza, quem tiver dificuldade. Ou pode pegar uma canetinha mais grossa e fazer os olhos. Começa com a canetinha e depois evolui pro pincel, né? No meu caso. Tem uma mais grossa. Aí, aqui nós vamos fazer a sombra, que eu já tenho aqui prontinho. Nós vamos fazer a sombra dos olhos. Vou fazer com azul. Quer ajuda? Ah, já abriu. Não, agora deu. Ó. Olhinhos, sombrinha azul. Com o pincel chanfrado? Chanfrado, não. Nossa, ela tá sabendo. Aprendi com você. Tá vendo? E aí eu gasto. O pouco que eu aprendo, eu gasto. Pincel chanfrado. Pincel chanfrado. E o narizinho, que nós fizemos o aguado, vou usar esse tom aqui de telha. Teve uma pauta que a gente fez que você não se deu conta, mas você falou vários nomes de pincel. Os nomes dos pincéis, né? E aí eu ficava repetindo pra eu memorizar, né? Ai, que bom. Você falava chanfrado, falou chanfrado. Dá um toque esse sombreado, hein, Dina? Total. A sombra é tudo, né? Nessa pintura. Isso. Nossa. Tanto nos olhos quanto aí. Fala, meu amor. Hoje eu tava na cabeleireira, fazendo a minha unha, e aí todo mundo, Dina, você é Dina, você é Dina. Ah, que legal, jura? Manda um beijo pra Regina, todo mundo ali. Ó. O pessoal tá gostando do nosso trabalho, né? Ah, que bom. Fico feliz. A gente acerta aqui, derrapa ali, mas no final dá tudo certo. Isso mesmo. Aí, pra finalizar, Regina, a gente pega um trapinho, segura aqui pra mim um pouquinho. A gente pega o trapinho e põe aqui, tecidinho cor de natal. Isso daqui é um retalhinho. Retalhinho. E põe nas árvores. A outra opção que eu fiz foi pra fazer um festão, pra colocar, tá vendo ali? Sim. Um galho de árvore, que também fica bem bacana. Bem bacana, criativo e não requer muito investimento. Não, nada. Não requer muito investimento. Porque sai seis reais, vem mais ou menos umas cinco bolas. Tá. Então vale a pena. O que que a gente tem aqui que eu vi que você montou com tanto capricho? É um biombo. Eu tenho um biombo bem grandão lá no ateliê também, imenso. Maior que a gente. Esse é um biombo de natal. Maior que a gente, o seu biombo lá no ateliê? Sim, sim, é maior que a gente. Você que pintou? Sim, sim. Hoje até tentei trazer o maior, mas não cabia no carro. Belezinha, hein? O outro é lindo. Olha, olha. Ai, você vai ensinar isso no workshop? Sim, também. As oficinas de natal, semana que vem, dia 9 e 10. Que coisa linda. Estão todos convidados. Dina Rocha é, como não poderia deixar de ser, artista e artesã. No Facebook você encontra a Dina Rocha como Dina Rocha. Instagram, Dina Rocha Artista. E Dina é muito simples, não tem letra dobrada, não tem absolutamente... Absolutamente nada. Qual que é o seu telefone, Dina? 941-66-0091. 11-941-66-0091. Semana que vem tem um workshop de natal, você vai ensinar a fazer tudo isso? Isso, vou. Sábado e domingo? Só natal, sábado e sábado. Sexto e sábado. 9 e 10. Aí, se eu quiser, eu posso fazer um dia? Pode, pode. Pode fazer meio período. Ah, tá. As bolas de natal você consegue em meio período. Porque essas bolas de natal a gente pode fazer em formato de alce, em formato de Papai Noel, porque aí a gente põe a orelhinha, você entendeu? De EVA. E faz tudo diferente e coloridinho. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Você tá linda com esse cabelo. Obrigada. Uma garotinha. Uma garotinha. Até semana que vem. Até. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.